Cantar um pente aí dentro de mim, chico não mais seca, se acordar da casinha. Colomaram os favoráveis, promou a ensina. Colomaram os irmãs que eles. Colomaram os favoráveis, promou a ensina. Colomaram os irmãs que eles. Colomaram os irmãs que eles. Colomaram os suspensão. Colomaram os irmãs que eles. E se dá no coração que não vayas ao baile É uma traição É uma traição Que querida, 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 perfeita Eu vou bailar com a cobertura E essa é a minha alma A gente que grita e se não me pede Vem cá ver meu abraço Se trabalha com o ar, se recorra Se trabalha com o ar, se recorra Se trabalha com o ar Eu sei o tanto agora 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 A água assim, a água assim, a água assim A água assim, a água assim O brilhante do rio Raúl, que não nasciendes com piedade O brilhante do rio Raúl, que não nasciendes com piedade A vida amou as nuvens com o Brilhante do rio Raúl e qualquer olhador Música 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 No puedes abandonar después que te digan, no digas que no me quieres Música 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 Música